De amigos a vida sempre reza São pessoas que a gente muito preza E que trazemos bem no coração Mas então, porque acontecem tantos dissabores, desamores Como Camilo diz nesta canção Amigos 110 ou talvez mais Eu já contei vaidades que sentia Supus que sobre a terra não havia Mais lindoso mortal entre os mortais Amigos 110 tão serviçais Tão zelosos das leis da cortesia Que já parto de os vermes capolê As suas curvaturas vertebrais Um dia adoeci profundamente Seguei dos 110 ou vou somente Seguei dos 110 ou vou somente Que não desfez os laços quase rotos Que vamos nós diziam lá fazer Se ele está cego não nos pode ver Se ele está cego não nos pode ver Que é 109 impávidos marotos Que não desfez os morce de que E o que é que é um dano? Que não desfez os morce de que Não desfez os morce de que E a gente tem que desfez os morce de que Não diria tanto pelo meu lado Pois tenho amizade em alto preço Mas quando há falsidade isso confesso Mas chateia mesmo um bom bocado